As criptas acabam de lançar o novo álbum Shades of Sorrow e eu chego completamente atrasado para fazer aqui um react à música The Other Side of Anger mas não quero saber, vou fazer porque vocês pediram, pelo menos mais do que uma pessoa pediu mais do que uma é plural, logo vocês e vou fazer um react preguiçoso na Mostra TV Vamos que vamos, vamos nessa Polémicas à parte, claro, já se sabe que isto dá boca para barulho 184 mil visualizações 184 mil visualizações Isto são muitas visualizações para um vídeo que só tem 15 dias Vamos ouvir Napalm Records Unexpected? Para mim Esta tarola está borderline sem tanga Ok, oficial vídeo, duas impressões já aqui muito rápidas Três, se contarmos com a piedola que eu fiz, ao som da tarola Eu vou considerar que este vídeo é som oficial A cena primeira que eu reparei foi o gutural da Fernanda Lira, que ela costuma ter um pitch muito mais elevado e eu suponho que ela vai lá chegar E o segundo, a segunda cena que já não é assim tão fixe foi a falta de power que se sentiu quando a música entrou Como é que é possível não ter aqui um brrrr Assim ainda entrar com a força toda O que é pena Se vocês forem reparar, aliás, reparem Porque eles aqui já começam a ocupar o espaço com o baixo Era preferível ter de entrar com o baixo só ali, man Eu disse que ela ia chegar àquele pitch vocal A dizer o que já? Que o riff está aqui muito bem emaranhado Like Caguei, eu depois pujo atrás Man, dizer o que desde já? 43 segundos já estou farto de parar Esta mulher tem uma voz muito boa para o death metal Se vocês forem a reparar, desde o início Começa com o gutural lá em baixo e já procurou aqui várias nuances Do berro agudo e cheio de textura e carninha, substância Sim senhor Vou até pôr para repetir aqui um bocadinho mais Que é para depois apanharmos o groove da música Muito bem, mano Eu não quero dizer que isto não tem power Claro que tem power Tem, tipo, tu chegas à música aqui e sentes o power Só que o que eu há bocado queria dizer É que quando a música entrava com força Eu não quero estar a queixar da produção Quando a música entrava com força Devia ser a primeira vez que o baixo entrava na música Ia ganhar tão mais Está rico, man Está cheio de nuances Muito bem Pronto lá, vamos ser sinceros Este videoclipe é uma seca monumental Esta bateria vai nas horas, mano Estas partes têm aquelas vibes meio orientais Meio Medio Oriente Não vou dizer Nile Porque seria um bocado injusta a comparação Mas que está lá Está lá, está lá E agora vai entrar a solaria, né? Esta parte de bateria entrou aqui muito bem, mano Também não é preciso humilhar Muito bem sacado Dá para ver aqui que não há uma guitarra hero E a outra está só a olhar e acompanhar com um ritmo Estão aqui a fazer dueto barra duelo de solos Que é sempre fixe de ver em qualquer género De música Lindo Só pena não ser Jackson E eles conseguem andar pela música toda Mas é sempre este riff que está a colar a música toda Isso está fixe Das vai Ok Esta bateria está a dar-lhe bem Esta secção de timbalões teria ficado melhorzinha com um... Assim ocupado mesmo um boi de espaço Mas está-se bem Eu não ouvi o álbum todo ainda Aliás, ouvi os singles apenas Porque não dá para ouvir tudo Dizer o quê? Acho que está-se bem, man E acho que uma palavra em relação àquela polémica que houve toda Com a Fernanda Lira Dizer o quê? Dizer que as pessoas às vezes se esquecem que estão na internet A falar de outras pessoas A pessoa que está na internet a ser alvo de chacota Também é uma pessoa Tem família Tipo... Será que o que ela fez é assim tão grave? Eu acho que no fim do dia Não Um gajo não pode ir só disparar ódio para a internet É Ódio Mas também outras cenas Portanto vamos abrandar e vamos ouvir o novo álbum Shades of Sorrow Que já saiu Não se esqueçam de serem felizes ao ouvir metal Posto isto O que é que tu achaste deste novo single The Other Side of Anger De Krypta E se já ouviste o álbum Deixa aí nos comentários Não se esqueças de fazer like, comment e subscribe Eu sou o Rui da Mosher E vocês estiveram com a Mosher TV Até à próxima Natas